Vocês acham que eu era linda? Fico esperando o final, se não me surpreende. A gente fez agora o formador do Recuritismo onde. E a minha filha foi a área das boquinhas-vazeiras no 5º ano. E eu sou, no primeiro passo, no primeiro tempo, a gente vai tentar falar sobre o Recuritismo que foi. Estamos chegando ao final. E a gente tem algumas informações, etc. Primeiro, a gente queria agradecer a vocês, principalmente, nesse dia de carnaval, blocos, ruas interditadas. Eu sei o quanto é difícil chegar. A gente teve muitas dificuldades. A gente teve que driblar vários guardas para conseguir ter acesso aqui ao teatro. E a gente fica pensando nisso. Mas será que todo o povo vai chegar? Não chegar? Chegou. E a gente fica tão feliz de estar fazendo esse projeto, que é tão lindo, é Vila-Logos, é Brasil, é, na verdade, Pertimonte, Vila-Logos, a gente tem essa inspiração na música popular brasileira, que é o nosso samba. Está tudo ligado. E, enfim, a gente queria agradecer também ao Sérgio, que é o Sérgio que nos faz demais, no som Gustavo Duvall, Tuca Pabella, na luz de Carol Altran, o voo de Luiz Carlos e a produção ZxZ. E gostaria de te informar, agora que faz parte do conteúdo da Bianca, a venda de CDs. É que minha família é árabe, gente. Então, assim, uma mala de CDs. Eu espero que vocês vejam. E, assim, diferente de ontem, vou até já avisar. Ah, avisar. Porque é o seguinte, tem todo esse esquema árabe de venda e venda, uma história incrível. E aí a gente fica, a gente sai e começa a falar com as pessoas. Então, quando a gente chega na mesa, as pessoas já foram embora. Então, a gente pediu ao produtor, ou vão ser descontados até a mesa para a gente poder assinar o cabelo. Porque, assim, na saída do camarim, tem um caminho que a gente faz até a venda de CDs e a gente acaba sendo abordada por pessoas felizes, querendo, né? Mas a gente vai tentar fazer direto, né? A minha felicidade ali na mesa de CDs. Sabe, a gente tá pensando que não parece que a gente é antipático. A gente vai, ó, linha reta, vai ficar ali aí, porque a gente recebe a galera lá. A gente só tá aproveitando uma incrível coincidência, porque eu não sei como apareceram esses CDs aí. É, quem sabe? Mas, na questão aí... Por acaso, não morre, né? Mas... Ah, não, tem uma coisa legal de falar, porque ontem as pessoas perguntaram se tinha gravação desse projeto, etc, etc, porque o objetivo era o lançamento, né? A gente gravou já o CD e o DVD. Então, em breve, não só a gente vai ter, enfim, o CD e o DVD, como foi uma parceria do DVD com o Canal Brasil. Então, vai passar também na televisão. Por isso que eu assisto. Mas deve sair, deve sair. É porque essas coisas, né, demoram. E... E aí é isso. Então... A gente vai fazer a última música. A última música que se chama, né, O Recompeio, do Lobo Capinã. E caso, afinal, da última música, que já se chamam de festeira, com muita tristeza... Se eu tivesse todas que aparecem no final de um ciclo, ou bastante verdadeiro, a gente pode considerar... Se existe todo o ar, entendeu? Se se manifesta, a gente entende e a gente vai considerar. Então... Qual aém? Toreno Espírito Santo . Amém. 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 Amém.